Jogo rápido, se ficar ruim tu para. Quando entrou na imobiliária, qual foi a primeira coisa que tu falou pra ele, cara? Qual foi a instrução que tu deu pro cara que chegou cru na imobiliária? Sou corretor cru, cheguei na imobiliária. Qual a primeira coisa que tu falou pra ele? Ah, cara, uma coisa que eu tenho falado muito, assim, é que, tipo, ser corretor de imóveis é uma... É um projeto de vida, entendeu? Não é algo que vai mudar a tua vida em um ano, em seis meses, assim. Pode acontecer, pode acontecer, mas não é a regra, assim, via de pato, entendeu? Não é o... A grande maioria não é isso que acontece. É um projeto de vida, tu tem que pensar em algo assim, sei lá, dez anos. A primeira coisa que tu falou foi, cara, isso aqui é projeto de vida, isso aqui não é pra um ano. É, a primeira coisa, tá? Perguntei como é que ele tava, o que ele já tinha feito, tal, né? O que ele tinha trabalhado, o que ele queria vir pra imobiliária, o que ele queria vir pro mercado imobiliário e tal. Eu falei pra ele que uma coisa que eu sempre falo muito, assim, que é o lance de, ah, cara, podia chegar aqui e te prometer muitos esforços que tu vai mudar de vida e que tu, ah, vai andar de carrão, que vai mudar tua vestimenta, mas não é nosso perfil, entendeu? Não é nosso perfil esse, não é a empresa que também que tu está entrando, não é dessa maneira que ela se comunica, entende? Então eu acho que isso é importante também. Top. Tá, e aí passou a entrevista, o dia que ele chegou pra começar a trabalhar, como é que foi, tu lembra? Ele chegou, eu lembro que até um dia a gente se falou por vídeo chamada, eu tava do lado dele, fazendo algum treinamento com ele. O dia que ele chegou pra trabalhar, como é que foi? O que que tu mandou ele fazer? Ah, cara, a gente sempre inicia aqui por pegar o quadro de chaves da imobiliária e sair conhecer os imóveis, né? Pega lá um punhado de chave e vai andar. E aí, às vezes, ali, tipo, vai junto, tipo, ah, vai um dos sócios junto e dá uma volta lá, dá uma banda com ele lá dentro, começa a perguntar pra ele o que que é isso, o que que é aquilo, ah, isso aqui é o que, ah, por exemplo, ah, uma suíte, né? Ah, isso aqui é um quarto, tá, mas termo técnico, a partir de agora, não é um barco, mas que é assim, entendeu? Ah, um lavabo, às vezes o cara fala que é um lavabo, que é um banheiro, né? O cara vê um banheiro, pra ele não muda nada, né? Banheiro é pro banheiro, tem um vaso, pra ele é banheiro. Então, assim, esses pequenos detalhezinhos, a gente começa a ir mudando, quatro chaves, verificar. A gente fala, a gente fala muito sobre a parte de áreas, né? O que que é uma área global, o que que é uma área privativa, né? Ensina um detalhe, um pouquinho, sobre o plano diretor de torres. Mas, assim, cara, boa parte é na prática, né? Na vivência, no dia a dia mesmo. Vai pra cá, vem pra lá, vai junto. E viaja muito com a gente no começo, barca muito no carro, vai junto pra escutar. Às vezes nem entende por que que tá indo junto, né? Sabe, a gente viaja bastante, mas... Vamos levar o guri, pegar o guris. Ainda mais eles, 21 anos. Sentar na frente de um cara que tem poder aquisitivo. Ficar ali, ouvindo, fazendo, eu acho que a cabeça, o cérebro começasse a se identificar e virar um hábito pra ele, aqueles termos novos, aquelas palavras novas. Top. E aí, o c*** entrou, começou a fazer esses movimentos, andar com vocês pra lá e pra cá, visitar imóvel, visitar cliente. Depois de um tempo, passou 2, 3, 4, 5, 6, 8 meses. Como é que foi a tua condução? Como é que é a tua condução, c***? É claro que ainda a gente tem que fazer uma boa digestão em cima dele, assim, ali com 3, 4 meses, mais ou menos. Uns 4 meses a gente sentiu que ele tava meio perdido. Muito cliente, sabe? E aí a gente pegou, fez um geralzão em cima dos clientes dele. Isso é bacana também, analisou cliente por cliente. Ó, meu, isso aqui é cartas, isso aqui é relacionamento, isso aqui é tá ponto de bala, isso aqui nós temos que lá visitar hoje. Às vezes tu ia ali, dar o note pro cara e mostrar como se faz, pegar o telefone, mandar a mensagem. Isso eu fiz com ele ano passado, meio mesmo. E aí, ele já vendeu, então? Não, ele fez um bom ano ano passado, né? Pra um cara, assim, que... Que é um primeiro ano, um guri de 21 anos, que ele tinha um ranço que eu falo, que era o ranço do CNT, sabe? 6 horas tinha que ir embora, sabe? Era um domingo, tinha aquele ranço. Ontem conversei com ele ainda, que deu os parabéns, que ele melhorou, evoluiu bastante quanto a isso, sabe? A saber que agora é... Cara, não tem, é autônomo, é a profissão dele. É o dia todo, é a noite toda, é o momento todo, é onde estiver. Vai ser corretor, né? Não adianta, né? Tem esquinha, eu sou corretor até as 18. Esse cara, a gente não vai publicar o nome dele, mas ele fez quanto de comissão até agora? Tem uma ideia, mais ou menos, quanto? Ano passado, ele botou uma meta... A gente esperava, assim, é a meta que a gente sempre coloca. Cara, que nem eu tô falando, um cara com 21 anos, né? Cheio de desafios, de medos. Cara, no nosso ticket aqui, o nosso cliente tinha uns 70, uns 60. Não é fácil, o Murilo, sentar na frente de 21 anos, sentar na frente de um Tuesday, de 50, 60, 70, e convencer o cara a comprar um AP de um ticket de 1 milhão e meio, 2 milhões. Então, assim, a gente separa, 100 pilas, se ele entregar 100 pilas, ele não deu prejuízo e ele ganhou alguma coisinha. 100 pilas de comissão bruto. E é algo mínimo mesmo, assim, ó, cara. É algo mínimo. Ele entregou 140 pilas. 145 mil, caraca. Tchau, opa, vale a pena trabalhar sábado. Opa, vale a pena trabalhar domingo. Opa, o feriado tá valendo. Então, esses rancos, tu vai tirando, é com o tempo. Óbvio que vai errar bastante ainda, é um Murilo, hein, cara? 21 anos, não dá pra tu botar uma pressão. Tem uma paixão pelo balão. Gosta de estar participando de campeonatos. É uma coisa que a gente alinhou também, que esse ano é um ano que ele vai participar só de um ou dois campeonatos, no máximo. Isso aí é uma coisa que vai ficar mais lá pra frente pra ele poder aproveitar.